A gente abre essa edição falando de compaixão, solidariedade, empatia. Atitudes que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje é dia do voluntariado e o presidente Jair Bolsonaro participa de uma solenidade em comemoração a essa data. Vamos então ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz conta os detalhes pra gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e todos que nos acompanham. Essa solenidade está marcada para as 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. E esse é um tema que é tratado com bastante relevância pelo governo federal. No ano passado, em julho, foi criada o programa Pátria Voluntária justamente para incentivar a adoção do trabalho voluntário no país. A Plataforma Nacional do Voluntariado une pela internet organizações que oferecem trabalho voluntário com pessoas interessadas em ajudar de alguma forma. O cadastro é aberto para qualquer cidadão no site patriavoluntaria.org. Nos últimos meses, o programa, que é presidido pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, realizou já diversas campanhas de doação de refeições, de agasalhos, ações de saúde e também de higiene. Só a campanha Arrecadação Solidária já reuniu pela internet doações no montante de mais de 10 milhões de reais para amenizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus. E quem se dedica ao trabalho voluntário tem um papel ativo e transformador de qualquer sociedade. Vamos ver na reportagem. Luísa conseguiu realizar o sonho de chegar à universidade e hoje é estudante de direito. Para isso, a boa formação no ensino médio foi fundamental. Mas ela sabe que nem todo mundo teve a mesma oportunidade. Por isso, se juntou a outros cinco voluntários, todos ex-alunos de um colégio particular do DF, para ajudar estudantes de escolas públicas da região com o vestibular. Eles criaram o projeto Educação Compartilhada. Nesse sentimento de justiça, nós como ex-alunos do ensino médio e agora graduando universitários, vimos como nosso dever a darmos aos estudantes da rede pública do ensino médio as mesmas oportunidades que nos foram dadas. O projeto recolhe doações de materiais didáticos e oferece acompanhamento para a realização dos exames. Tudo o que a Ana Beatriz estava precisando. Estou muito animada para começar esse projeto. Tenho certeza que vai me ajudar bastante. Vai acrescentar muito para todos os alunos que vão participar. E eu realmente só tenho a agradecer a todos esses voluntários por criar esse projeto tão lindo. Usar o tempo e o conhecimento a favor do outro e fazer a diferença na vida das pessoas. De acordo com o IBGE, no ano passado, quase 7 milhões de voluntários dedicaram ao menos uma hora por semana a esse tipo de trabalho, sem qualquer remuneração. É bom saber que eu com algumas outras pessoas nos reunimos e com nossos conhecimentos e um pouquinho de organização, a gente consegue fazer uma boa diferença e trazer uma boa ajuda para quem precisa ou para quem se interessa.